é só que as crianças cabeça de pedra e se o mundo está bonita olha que corta linda eu vou dar a deus para ver se eles respondem a deus a deus aqui vai a deus a deus a deus a a só ela que ficou alegre para dar uma